Não tem lugar pra tomar um banho de sol, não tem lugar pra tomar uma água, rango e... A LEP é bem clara, né? A gente tem direito a duas horas de sol, a gente tem direito a refeição por dia e tem o nosso direito aí, né? Nós tá passando o nosso foco aí, né, senhor? Sem banho, sem nada? Se não tem um jeito de resolver a vaga, então que a juíza dá a liberdade de provar o pano e responder na rua, né? Porque daí fica difícil, né? Passar pela situação que a gente tá passando aí, ó. O boi aí, a gente tem que ir toda hora solicitando aí o serviço pra coisa sanitária que não tem, não tem água, é só a ventilação disso aí, ó. Tudo fechado, a porta fechada. Fica difícil assim, senhor. Como é que vocês têm que ir? Daí como é que querem cobrar uma ressocialização da pessoa? Não dão, não dão, não dão. Não tem condições. Parece que nós estamos com um bicho, cara. Fica difícil, né? Daí querem ressocializar. Ah, mostrar da gente que é um bicho. Daí vão criando a gente só no ódio mesmo, né, pô? Só no ódio. Como é que vocês têm comida? Eu tenho comida que o delegado, os comissários aí, ao invés da comida, daí ao invés da família da gente consegue trazer de longe, entendeu, senhor? Mas nem sempre tem condições aí também, entendeu? Tá aí o seguinte aí, ó. Ter uma garrafa d'água, a gente tem que ficar armanizando água aí, ó. Tomar água quente, a ventilação aí, ó, precária. Não tem uma água pra gente tomar um banho. Um banho de sol, não tem energia nenhuma. Você tem que arrumar um banho pra lá. Fica difícil, arrumar um bonde e o agente já toma uma decisão, entendeu? Na moral mesmo é o seguinte, né? Eu já fui até aflojado na esquina da minha casa com um assalto que nem fui eu que fiz. Já fui até aflojado. Daí tô pagando alguma coisa que eu não fiz. Daí quero que o agente se recupera, pô. Vai sair no ódio mesmo.